P.K. 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 Nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro é o problema e hoje tem só bifumaça É só os de raça que sabe julgar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho, por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce, rebola, essa é a proposta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Aquela podologia avançada, certo? 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 Obrigado.